Alô galera, moçada do céu, olha quem vai estar quarta-feira aqui com a gente a partir das 19h aqui no nosso Talk News, uma entrevista exclusiva com ele, Leandro Voss. Sensacional, galera da Voss, vou estar por aqui, eu sou o Pink Institute, que é até presente aqui. É claro que você não vai perder, é quarta-feira agora às 19h aqui no nosso Talk News. A CIDADE NO BRASIL